Eu avisei pra vocês não ficarem desafiando Deus dessa maneira, questionando a autoridade que ele deu a Moisés. Você tinha que me ajudar a fazer da TAM esquecer essas ideias e não incentivar essas rebeldias. Só cumpro o meu dever ficando ao lado do meu marido. Mesmo que ele esteja errado, indo contra o Senhor, isso vai acabar em tragédia. Me deixe em paz, Safira! Não vê que estou passando mal? O que foi? Não sei. Uma tontura. Vem. Vamos deitar. Vou pegar um pouco de água e você vai ficar melhor. O incêndio? Mas e o pai? E a mãe? Alguém se machucou? Ainda não. Mas o fogo está muito alto. Tomando conta de tudo. Vamos lá? Não. É muito perigoso. Nossos pais vinha aqui pedindo pra ver se os dois estavam bem. E garantir que não saíssem dessa tenda. Ficaremos aqui, meninos. Mácula dormiu, graças a Deus. Coitadinha, estava tão assustada. Elias também está cansado. O incêndio começou aqui perto, Leila? Não. Só atingiu as tendas da extremidade do acampamento. Pelo que entendi, foi Deus que mandou o fogo do céu. Como assim? Não sei direito. Eu ouvi comentários no caminho pra cá. Havia um grupo de pessoas clamando a Deus. Ou melhor, reclamando com Deus. O céu se abriu e as chamas começaram. Mas que tanto reclamam? Deus tendo suprido de tudo. Pelo jeito, nunca é o bastante. Querem sempre mais. Será que o fogo pode sair do controle? Estamos seguras aqui? Só de pensar nisso. Tentem permanecer calmas. Nada de mal vai acontecer. Será que não devíamos lá ajudar? Josué disse que era pra ficarmos aqui. Melhor fazer como ele disse. Pedir a Deus que isso acabe logo. Mas se usarem toda a água pra apagar o fogo, não restará nada pra bebermos. Melhor não pensarmos nisso agora. Tenho certeza que Deus não nos deixará desprovidos. Eu vou até lá. Espera, Joana! Fiquem aqui, meninas. Eu vou atrás dela. E agora? Eu acho que não aguento ficar aqui sem saber o que isso tá acontecendo. Eu também não. Vamos lá. Pede pra Moisés falar com Deus. Calma a sua boca! Vila está certa! Vila está certa! E glória a Deus da por um fim nisso! O fogo vai destruir tudo, Moisés! Por favor, Moisés! Olha! Senhor, faça com que esse fogo se exerce! Por favor, Senhor! Por favor! Por favor! Por favor, Senhor! Por favor, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Irmão, que acabou Que você está bem Agradeço a Deus Eu vou agradecer Pode estar certo disso Eu vou agradecer